De Lacostra, Jato, Agrefe de Bandito Cyclops, Jaca, Camuflado, ela joga na cara Novinha gosta mesmo é te correr perigo Eu tinha que sualar na base e tu fica agama Se nada é esplanado, então é no CG Londro, prefiga a bucetinha, que eu vou machucá-la Toma, 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 toma Oplo no pralbo de garoto Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Enquanto mutuar, com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Enquanto mutuar, com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista Vocês estão curtindo o terror de espírito sério? Independente do que acontecer, JLM que quer foder De lacostra, jato, agra é feita e bandido Se copiar com a camuflada, ela joga na cara Novinha gosta mesmo é de correr perigo Eu tinha que insular na base e tu fica agamado Se nada é esplanada, então é no CG Lulubrifica a bucetinha Que eu vou machucá-la Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Enquanto mutuar, com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista Vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde Enquanto mutuar, com as suas amigas Todas vou botar pra sentar na pista Independente do que acontecer, JLM que quer foder Vem, 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 Obrigado.